Olha o pica-mãe! 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 Minha mãe me acertou dizendo que é verão Vindo sol, amarelo e nanão As nuvens de algodão já foram embora E brilho lindo, sol azul igual do mar A cigarra que não para de cantar Convidando os passarinhos pra louvar A galerinha divina nesse praia E todo mundo agradece nesse som Chupa! Eu sou da nossa onda Chupa, 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 chupa Chupa, gente vê nossa onda Chupa, 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 chupa Pega a frente e vem chufar na onda desse mar Eu já sei quem preparou esse lugar O domo disso tudo é meu paizão E lá do céu recebe a nossa gratidão A cigarra que não para de cantar Convidando os passarinhos pra louvar A galerinha de Jesus pega-se pra rirar E todo mundo agradece nesse som Ah, eu sou da nossa onda Tua, 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 tua Jesus é nossa onda Tua, 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 tua Eu sou da nossa onda Tua, 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 tua Jesus é nossa onda Tua, 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 tua Pega a frente e vem chufar na onda desse mar Eu já sei quem preparou esse lugar O domo disso tudo é meu paizão E lá do céu recebe a nossa vida E na felicidade Muitos anos de vida Você hoje completa Mais um ano de rádio Eu já sei quem preparou esse lugar Muitos anos de vida Viva Daniele Obrigada Ê, Daniele Muitos anos de vida